A CIDADE NO BRASIL 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 Estou de grande vida, que não é só de segurar A diversidade, nós temos que chorar Eu sou uma margem cingada e pinto-me Eu sou uma margem cingada e pinto-me Sei que você vai dar essa, eu nunca sei Eu sou uma margem cingada e pinto-me 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 Eu sou uma margem cingada e pinto-me